Olá! Por unanimidade, os ministros da quinta turma mantiveram a decisão de negar abescorpos para o promotor André Luiz Garcia de Pinho, de Minas Gerais, acusado por feminicídio contra a esposa. Ele também responde por omissão de cautela na guarda de arma de fogo e está preso preventivamente desde maio deste ano. O colegiado considerou a periculosidade do réu evidenciada pela forma como o crime foi praticado e considerou ainda que foi reconhecido no processo que o promotor teria falsificado documentos para encobrir a morte da vítima e dificultado o trabalho da perícia. E a Assembleia Legislativa da Bahia teve assegurado o direito de escolher para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado pessoa que não integrasse o Ministério Público de Contas. O Tribunal de Justiça do Estado havia concedido liminar em mandado de segurança para que o Poder Legislativo não nomeasse para a vaga ninguém fora dos quadros do MP de Contas, mas o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, entendeu que foi invadido o espaço da administração pública e gerado risco de grave lesão à ordem pública. Assim, a liminar do Tribunal Baiano foi suspensa até o trânsito em julgado da ação principal que questiona a composição do Tribunal de Contas. Temos também julgamento destaque da primeira sessão. O colegiado entendeu que, havendo o interferimento na via administrativa da pensão por morte, o interessado tem prazo de cinco anos contados da resposta negativa para submeter seu pedido ao judiciário sob pena de prescrição do fundo de direito. Já nas causas em que se pretende a concessão do benefício, sem que exista negativa expressa e formal da administração, o direito ao benefício é imprescritível. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! E aí